Cara, eu vou dar uma palhinha aqui e vocês tentam descobrir quem é. Na palhinha. Só que eu vou mudar alguns nomes pra não ser direto ao ponto. Beleza, então. Mas é uma frase. Sete amizé hits, eu quero os direitos desse corte, que eu sei que você vai fazer. Mas aí, eu vou citar, eu vou citar porque é uma parada que vocês vão ter que refletir sobre pra saber. Tranquilo? Demorou, mano, olha lá. Eu falo assim na música. Desde o início dos tempos, andando nas sombras de quem já viveu, espiando e manipulando o mundo, o destino do mundo é meu. Ninguém imaginava e no fim das contas, isso aconteceu. Sabe quem foi o amente por trás de tudo? Eu. Quem será esse cara? E aí, quem será esse cara? Deixa aí nos comentários. Quem será esse cara? Meu palpite, dezembro. Meu palpite é dezembro, vocês vão lançar o drop em dezembro. Esse é meu palpite. Tá. Tá. E aí, quem será esse cara?